Na Ultralar da Pé, na Ultralar da Pé Oh, chefe Mãe, Nicolau, seu doutorado Tá vindo aqui, rapaz? Sou gerente da Ultralar? Ah, conta de novo Essa eu não entendi Tô falando sério, seu doutorado Oba, bem que me disseram que na Ultralar o gerente é boa gente O senhor aqui manda, seu doutorado O que você quer comprar? Eu quero comprar esse gravador Só que eu não posso pagar a vista Não tem problema Quantas prestações só quer pagar? No máximo de prestações e o mínimo de pagamentos Negócio fechado Na Ultralar todo mundo tem vez E a última palavra que dá é o freguês Só tem uma coisa aí Só compra o gravador se você gravar meia hora de piadas Está bem, seu doutorado Seja tudo por amor a Ultralar Pode começar Era uma vez um homem Na Ultralar o gerente é boa gente